Olá meus amores, tudo bom? Hoje nós estamos aqui na correção da atividade de gramática referente ao conteúdo tritomo IA, certo? No capítulo 6, tá bom? Vamos lá! Ó, gente, é a correção, a de início vai começar com esse tirinho, certo? Então vamos lembrar a utilização do tritomo IA. Então, na primeira questão, não vou nem precisar ler com vocês, porque já vai vocês na lista para completar. A primeira questão vai ser referente a essa tirinho, tá bom? Então vamos lá, as palavras que foram empregadas em elas, tá bom? Ó, agora leio com as palavras que a gente abre um quadro e depois separe as cintas e escreva os encontros vocados. Então as palavras que ele tirou foram IA e CRIENTE. Ele pede para a gente fazer, encontrar os encontros vocados, certo? Então, para a gente fazer a reparação, certo? A primeira palavra, não, não houve essa reparação, porque aqui é um no auxílio, né? Então aqui não há essa para-sociado, porque a palavra permanece igual, não há essa para-sociado. Para a gente encontrar os encontros vocados. Então, os encontros vocados de IA é o quê? O U, o A e o O. Vamos lembrar, gente, que aqui é um tritônomo, né? Por quê, gente? Por que é um tritônomo? Porque temos uma semivogal, uma vogal e uma semivogal, certo? Então aqui é um tritônomo, tá bom? A outra palavra que a gente tirou da tirinho é o qual? CRIENTE. Passa para a sua senhora. CRIENTE. Tem um segundo vocado? Temos. Qual é a tirinha? Do I e do E, certo? TIA, que é o quê? É um didombo ou um IA? Aqui é o quê? Um IA. Porque temos o quê? Temos duas vogalas, certo? Porque o I é uma vogal e o E é uma vogal, certo? Então se a gente fosse classificar aqui é o quê? Um IA, porque temos duas vogalas. Tá bom, meus amores? Ó, agora vocês querem essa questão na base mais referente, respeitando o texto. Vamos lá. Tem tudo a ver. A poesia tem tudo a ver. Com a brumagem, o fogo, o canto, a veloz, a cobracita dos peixes, as flores, todo o barco do liso, o ritmo dos rios, a cachoeira, o brilho da lua e o sol das estrelas, tá bom? Então a partir desse pequeno trecho nós vamos responder essa questão abaixo. Certo? Agora o império. Agora isso aparece quando as palavras retiradas do poema e classifica os encontros vocais. Então a gente vai classificar o quê? Ditônio, tritônio, rio e arco, certo? Porque são os encontros vocais, tá bom? Quais são as palavras? Então as duas vogadas são os lugares com sílabas diferentes, certo? Então vou, primeira sílva vou, a outra vou. Vamos lembrar gente que o é acentuado no carro, não é mais, tá bom? Vamos lembrar. E quais são as situações vocais? A gente tem o quê? O ó e o ó. Temos duas vogais. São ia classificações, são dois vogais, é o quê? Um ia, certo? A cobracia. Temos no encontro com o agar que temos. Qual é a tia? O ia, não é isso? Então a separação se assinada. A-pro-ba-ci-á. Temos o quê? A separação se assinada. Então temos o quê? A separação se assinada. A separação se assinada. A e o ponto focais. O I e o A. Duas vogais. I e A. O círculo diferente. Peixes. Gente, ó, peixes. Temos o quê? A separação se assinada. Peixes. Temos o quê? Peixes, primeiras sílvas. I e X. Seguras sílvas. Nós observamos que o quê? O ponto focais ficou na mesma sílva. Você sempre vai ficar na minha irmã, você tem o quê? O ditomo, né? E vamos colocar aqui o quê? É, e temos o quê? O ditomo decrescente. Por quê, tia, que é decrescente? Por quê, gente? Porque nós observamos que a vogal vem antes da semivogal. Então, decrescente, ou seja, a vogal vem antes da semivogal. E, olha lá, tia, por que é orada? Porque o som está mais pela boca, certo? Então, decrescente, porque a vogal vem antes. I, vem antes da semivogal e orada, porque sai mais pela boca, o som, certo? Rius, temos o quê? Ó, rio, separação sílaba. Luz, encontro vocal, temos o I e o O. E nós aqui, são duas vogais. Temos duas vogais, é o quê? Um I, A, tá bom? Lua, temos a separação sílaba. Lua, temos o encontro vocal, temos o U e o A. A classificação. Se temos aqui, a separação sílaba ficou assim, muito diferente, não foi? Então, aqui temos o quê? Temos duas vogais, o U e o A. Duas vogais. Se são duas vogais, temos o quê? Um I, A, do I, O. Ó, na simples caixa de vídeo desse vídeo, ó. No beijo, aparece também a rola para cachoeiras. Veio essa paração sílaba, certo? Então, vamos analisar o caixa, o E, e as, certo? Então, analisamos que temos o quê? Temos um I, A, do I, porque temos a vogal O e a vogal E, certo? E temos o quê? O ditondo, o E e o I, o ditondo, certo? Então, nessa parada, a gritondo justifica sua resposta. Não, né? Então, não há tritondo. O quê? O que eu vou colocar o que eu estava em símbolos separados? O tritondo é em separados. O que ocorre, o quê? O viado, das vogalas O e E, mais tritondo, E e I, certo? Então, não há tritondo, tá bom? Escreva as palavras da comuna, né? Quais separam as suas? Certo? Aqui, ele utiliza as palavras. Maio e frio. Outra palavra. Saia e ideia. Correio e joias. Com boio e cabelo, certo? Aí, ele pega o quê? Ditondo, o A e ditondo, o O. Certo? Então, vamos analisar essas palavras do tempo. Tá bom? Então, vamos ditondo, A. Qual é? Maio. Temos ditondo, A. Aí. Ma. E. Ó. Temos ditondo, E. Qual é a palavra? Freio. Ó. Ditondo, E. E o ditondo, Ó. Temos em qual? Jó. I. Joias. Ó. Óias. Certo? Então, você vai usar o silato correto, é esse. Temos o ditondo, e temos os iá, também. Tá bom? Ó. Saia e ideia. Pode separar esses silatos de saia. Temos o ditondo, A, I, A. Aí. Temos o iá, também. Ó. Temos o ditondo, ide, ó. É, ia. É, I, A. Certo? I, ditondo, Ó. Temos com o, 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 certo? Então, é, em Correios e Jóias. Em Correios, a gente não tem o ditondo, A, I. I, tem o ditondo, É. Certo? Aí, em Jóias, nós já analisamos o que nós fizemos aqui, tá bom? E com o, eu, também. E ficou quem? Cadeiro, foi? Então, Cadeiro, o ditondo, É. Certo? Então, a gente pode analisar, gente, todas essas palavras, tem o ditondo, I, I, A. E não tem nenhum tritondo, certo? Ó, esse exemplo aqui, pra vocês verem o exemplo da palavra de Chagô, que tem um tritondo, né? Ó, tritondo, é, é, inseparável, é, vogal sempre, primeiro, na vez, semivogal. Cadeiro, vamos lembrar o ditondo, tem o que? Semivogal, semivogal. Ou semivogal, igual, semivogal, certo? Então, faça o que? Tipo, ensaio com a mão, como é que ficou, gente? Ó, as deparações de lá, ensaio com a mão. Temos a separação de lá, que é uma correta, aqui. E o que? Pra vocês fazerem essas, essas setinhas, assim, quando quem é a vogal é a semivogal. Todos os tritondo faz-se sempre assim, porque vem na ordem, semivogal, vogal, semivogal, certo? Então, a semivogal é o U, a vogal é o A, semivogal é o O, certo? E, nessa daqui, gente, ó, a Q é o que? A semivogal é o U, a vogal é o E e a semivogal é o I. Enxáqüe, qual é? A semivogal, acerta a sensação de lá, enxáqüe. E, acerta, acerta, acerta no tritondo, qual é? A semivogal é o U, a vogal é o E e a semivogal é o I. Faça o caderno de vocês. Para agora, gente, para o A, vamos fazer a setinha do tritondo. A semivogal é o U, a vogal é o A e a semivogal é o I. Vocês podem dizer, tio, mas todo tritondo é assim, não precisa mais nem puxar a setinha. Preciso, para a gente saber, tem em mente que o tritondo sempre vai ter a mesma ordem. De que? Semivogal, vogal, semivogal, certo? Aqui, separa as duas das palavras, colocam nos parantes. D para o tritondo, e D para o tritondo, e H para o IA. Veja esse exemplo. Então, vamos analisar todas essas palavras no outro exemplo. Tritondo, tritondo, O e A, certo? A ver, o, temos o quê, gente? Você passa a ser lá. A ver, o, temos o quê? Temos um tritondo, o quê? Porque temos um tritondo, temos um semivogal, uma vogal e um semivogal. Se temos essa O, temos o quê? Um tritondo, certo? Co, temos o quê? Temos o quê? Temos duas vogais, ó, O, vogal e O, vogal. Se temos duas vogais, isso é muito diferente, a gente tem um IA, não é isso? Balão, gente. Então, aqui a gente já sabe, né? Balão, temos o quê? Temos uma vogal e uma semivogal. Se temos uma vogal e uma semivogal, não mesmo assim, vai me saber o quê? No ditondo, não é isso? Se a gente fosse analisar, tipo, balançado, então crescente e decrescente, vai ser o quê? Decrescente. Por quê? Porque a vogal vai primeiro e depois o IA semivogal, certo? Inxaguei, temos o quê, gente? Temos um tritondo, você dá o seu silapio e inxaguei. Temos o quê? Você é divogal, uma vogal e você é divogal. Então, temos um tritondo, certo? O, temos o quê? Um ditondo, não é isso? Um ditondo, ó, oi, certo? Paraguai, temos um tritondo, o quê? Temos uma semivogal, vogal e uma semivogal, não é só alguém dentro de um tritondo. Peixado, temos um ditondo, gente. Temos um ditondo, é, se você analisar em crescente e decrescente, você é o quê? De-crescente, é isso? Ao, ao, temos um ditondo, temos um vogal e uma semivogal, certo? Raio, temos o quê? Um hiato, por quê, gente? Porque temos duas vogais, vogal a e vogal i, insílula diferente, temos um hiato. País, temos o quê? Temos um hiato, por quê, gente? Porque são vogais, duas vogais insílulas diferentes. Se fosse pai, seria um ditondo, mas é para isso, certo? Joelho, temos o quê? Um hiato, por quê, gente? Porque são duas vogais. Vogal o e vogal e. Nos vogais, temos um hiato. Rua, temos um hiato também, tio, por quê? Porque o um é vogal e o a é vogal. Se temos os vogais, é um hiato. A, velho e beijo, temos o quê? Temos um tri-tondo, por quê? Porque temos a semivogal, a vogal e a semivogal. Então, temos um tri-tondo. Pedreiro, temos um ditondo, não é isso? Temos o quê? Temos a vogal e uma semivogal. Então, temos um ditondo, certo? Gente, vejam essa viola aí na majunta, né? A do Guaramá. Vamos passar, nós falamos na literatura recentíssima, né? Esse vai ter um trecho. Vamos para a letra P. No texto, já aparece a palavra saindo. Vem a separar essa silada. A, a separar essa silada, que é o quê? Sa-i, certo? Em saindo, a ditondo, esse pedido. Gente, a gente vai apoiando essa a ditondo. Não, né? Porque temos o quê? Temos um ditondo, o o. Temos um hiato, o a e o i. Temos um ditondo, o i e o o. Então, a gente só tem o quê? Ditondo e a, certo? Então, não há ditondo. Não há ditondo. Há duas vogais. A e o i. E há apenas uma semivogal, o u. Enquanto a vogal que tem símbolas separadas, no ditondo, há apenas uma vogal que é feito no subeiro. Entre tudo e semivogal. Em saída, existe o quê? Um hiato, o a e o i. E o ditondo, decrescente. Decrescente por quê, gente? Há vogal. Depois vem a semivogal. I e o. Certo? Então, não há ditondo, tá bom? Na letra C. Agora, com o método quadro, faz palavras que tem um ponto local destacado no texto. Separando as símbolas. Certo? Então, gente, ó. Nós vamos analisar primeiro essa parte do ditondo. Depois, nós vamos responder a letra ali, tá bom? Então, vamos lá. Então, quais são essas palavras que tem um ponto local destacado no texto? Certo? Então, crescente. Ó, nós vamos analisar o método crescente, depois o decrescente. Dois das palavras destacado no texto, certo? Então, quais são o ditondo crescente? Crescente quer dizer o quê, gente? Que vem o quê? Que vem a semivogal e depois vem a vogal. Quais são eles? Índiozinho, temos o quê? A semivogal e depois vem a vogal. Por isso que é crescente. Certo? Índiozinho. Temos o ditondo I e O. Qual é o outro? Índio. Temos o quê? Então, crescente por quê, gente? Porque vem o quê? O recusar sendo vogal e depois vem a vogal. Guaraná. Também da mesma forma. Guaraná. Temos o quê? Temos a semivogal e depois vem a vogal. Certo? Então, vamos para o ditondo decrescente. Decrescente por quê, Tio? Porque vem o quê? Vem primeiro a vogal e depois a semivogal. Mal ex, vem o quê? O a vogal e depois a semivogal. Certo? Deus e aos também. Da mesma forma. Vemos o quê? Então, lembrar que Deus não é monossíntrico. Por isso que não há separação. Bom? Então, Deus, vemos o quê? Vemos a vogal e depois a semivogal. A, mas também vem a vogal e depois a semivogal. Certo? Então, da mesma forma. Então, vemos o quê? Vemos a vogal e depois a semivogal. Por isso que são classificados como decrescente. Ok? Vai doendo do som mais alto para o menor. Certo? Então, da vogal que tem o som mais alto, para o som mais fraco da semivogal. Certo? Agora, esse quadro que a gente vai em relação a essa pergunta aqui, ó. Escreve exemplo de palavras na coluna de cor vazio. Certo? Então, aqui a resposta é pessoal. Leão, de tempo, gritônomo e as. Vocês podem ter colocado todas as palavras, tá bom? Então, aqui, as sugestões do livro de trás, ó. Gritônomo, quais, sabão, uruguai, averigüe, enxagô, agüe, anagüe, certo? Porque essa palavra, todas têm triplão. Ou seja, tem a ordem, a semivogal, a vogal, a i, a semivogal. E nos e a, todos os exemplos, vocês podem colocar no outros. Ó, criança, nós temos a vogal, a vogal i e a vogal a. Saúde, temos a vogal a e a vogal i. Alegria, temos a vogal i e a vogal a. Todos são em a, porque temos duas vogais. Tá bom? Ó, na sétima questão, contínua e separa mais simples. Essas palavras aqui, essas a gente faz a separação. No final, a gente vai identificar o que elas têm. Joãozinho, a separação desse lado. Então, o miado e um de tom, não é isso? Ó, 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 ó. Ó, 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 ó A, C, O. Temos o que? Temos o viado E, O e o ditom O, certo? Leais. Não temos ditom, temos o que? Viado e o ditom. Leais. Temos o viado E, I, A e o ditom A, I, certo? Escorpião, gente, olha. Escorpião, preste atenção. Escorpião. Temos o viado I, I, A e o ditom A, O, certo? Escorpião. Camaleão. Temos o viado E, I, A e temos o ditom A, I, O, certo? Atraiu. Então temos o ditom. Temos um I, A e o ditom. Temos atraiu. E o viado I, I, I e temos o ditom I, I, O, certo? Agora com a frente. Em todas as palavras A e I, A, a gente analisou, todas as palavras A e I, o ditom decrescente, certo? Então todas as palavras têm I, A, como a gente analisou, temos um I, A e todos e também todos têm ditom decrescente. Por que essa palavra é decrescente? Porque todas as palavras são compostas de queim, de vogal depois a semi-vogal, certo? Vogal depois a semi-vogal, certo? Então meus amores, um grande abraço e tchau! Tchau! Tchau!